Tá valendo? Salve, autêntico, UCA! Canal pica do YouTube, viado! MC Barone na voz, vamos de prévia de música nova. Autêntico, essa mina não para de encher meu saco, viado. Ela acha que eu tô sofrendo por ela. Mas ela não entende, viado, que eu tô tranquilo, tô firmão. Vamos desse jeito. Ela não aceita a separação Tá fazendo de tudo pra me fuder Só que agora eu tô largando de mão Desapeguei e não volto mais com você Desapeguei e não volto mais com você Disseram que eu tava na pior, só que não Que com você eu tava bem melhor, só que não Se perguntarem se solteiro eu tô mais feliz Eu vou ter que responder só que sim Disseram que eu tava na pior, só que não Que com você eu tava bem melhor, só que não Se perguntarem se solteiro eu tô mais feliz Eu vou ter que responder só que sim Eu vou ter que responder só que sim Tamo junto!